Bom, dêem uma olhada nessa rua, Almirante Martes de Leão. Aqui outro sentido. E aqui em cima temos o prédio da Praça dos Franceses, um condomínio de luxo, né? Que moram pessoas ricas. E que vocês vão ver, não tem o respeito nenhum com os moradores aqui da vizinhança, da rua de trás. Afinal, ficaram a noite inteira conversando alto. Uma festa, como poderão ver com a seguinte imagem. Vamos ver se a nossa polícia é eficiente em combater perturbação do sossego. Boa noite, bom dia. Estou tendo um problema aqui de perturbação do sossego. É na Rua dos Franceses, 470. Perfeito, setor credente de ocorrência, um momento. Tá ok. Alô? Alô? Tá vendo? Deixaram esperando. Devem ter redirecionado pra guarda civil, ninguém vai atender. Bela porcaria, velho. Essa aí é a polícia de São Paulo. Não serve pra nada. Devem ter redirecionado pra guarda civil. Agora, vamos lá.